O documento 512 é um fato histórico narrado por padre Juan de Aspilcueta Navarro em 24 de 6 de 1555 numa entrada desde Porto Seguro efetuada pelo capitão Francisco Brusa Espinosa ou Juan de Salazar Espinosa em 19 de setembro de 1553 a mando do governador-geral Tomé de Souza narração essa manuscrita em castelhano e copiada em português por padre António Blásquez da Companhia de Jesus isto quer dizer o seguinte que o documento 512 se refere a atual Bom Jesus da Lapa na Bahia onde ainda persiste uma barreira infranqueável do clero impedindo até a presente data investigações mais minuciosas e documentação fotográfica no Bom Jesus original talvez o último testemunho após as grandes transformações porque permanece contudo referência suficiente em História da América Portuguesa de Rocha Pita página 205-208 e Viagem de Canoa de Sabará o Oceano Atlântico de Richard Burton na página Richard Burton é o tio-avó do ator do ator americano do ator inglês de qualquer forma nós estamos vendo aqui atualmente Bom Jesus da Lapa da parte alta esta já é a caverna dos morcegos são locais é um local de uma carga mística incrível temos aqui estalagmites portanto prova que é um local que já tem uma antiguidade incrível obviamente não há meios de se datar isto aqui é um buraco feito pela própria água gotas de água isto aqui já é uma entrada do Rio Verde que é um pequeno desviação do Rio São Francisco e aqui nós vemos as fortalezas que alguns alegam que foram feitas especialmente aqui no fundo foram feitas pelo padre Juan de Aspilcueta Navarro no certo sentido a estrutura e o desenho arquitetônico faria pensar faria pensar que efetivamente seria europeu o estilo o estilo mas por outro lado como havia as pessoas brancas que estavam se encontraram nessas regiões ou seja há duas culturas aqui o nítido desta sacada por exemplo não é europeu como tampouco este tipo de estrutura desta torre que seria mais bizantina ou mesopotâmica mas efetivamente pode ter havido um remodelamento manipulação qualquer coisa semelhante porque está misturado as duas técnicas nós vemos aqui essa parte amarela se vê desde o rio São Francisco Bom Jesus da Lapa vemos aqui justamente o estilo bizantino aos pés da torre da mesquita aqui de Bom Jesus nós vemos este detalhe em granito temos que lembra muito Machu Picchu nos Andes agora estamos no rio verde que é um pequeno afluente do rio São Francisco mas é um rio muito importante pelo documento 512 detalhes aqui na parte superior ainda de resíduos da da era precolombina estamos já na sacada da galeria da caverna mais importante onde está o Bom Jesus da Lapa e aqui no centro ainda o trono que praticamente servia na época precolombina para conservar ídolos e adoração dos deuses precolombinos e aqui então vamos fazer uma confrontação da mesquita temos Bom Jesus da Lapa de um lado vemos que é um pouco rústico mas de qualquer forma perfeitamente claro e agora vemos a mesquita de Cônia destes povos e ver aonde eles moravam como moravam a arquitetura maravilhosa e aí Tchau. Tchau. Isto nos lembra o bom Jesus da Lapa, o menino, a mosquê. O amor e o misticismo deste povo dedicava às suas construções e requer um conhecimento mais aprofundado de filosofia, pois eles consideravam que a casa era a morada que carregaria de energias propícias todos os familiares que nela habitavam. Tchau. 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 Como era pecado fazer imagens à semelhança de Deus, eles simplesmente procuravam evitar qualquer imagem humana. Mas justamente esses são os famosos arabescos e aqui entramos nas artes. Isto nos lembra muito a região de Marajó, as cerâmicas marajoaras. E aqui uma obra-prima que estão em museus. É algo fantástico. Peças de ouro, mas com um requinto, uma delicadeza incrível. Esses achados arqueológicos do povo hitito mostram uma mistura de raças e tipos. Que é muito bom. Para que o corpo tenha sido um conhecimento muito grande de uma mistura de raças. Esse alfabeto oblítico é justamente É onde os semíticos constroem toda a base da cultura alfabética E é aqui a ligação mais importante Por isso é de fundamental importância Porque nós temos aqui um tipo gublítico Letras gublíticas Que pertencem a Equador Proximidade de Cuenca, Equador São lápides em pedra Outra maior em pedra Sempre escrita em gublítico E aqui agora, o que é mais interessante ainda Nós temos uma peça de ouro Uma placa de ouro Escrito dos lados em gublítico E vemos a influência Nas sotanas dos personagens Nas sotanas dos personagens Nós vemos O estilo egípcio Na parte superior, na cabeça Nós vemos a influência assírio-babilônica E dos dois lados nós temos a escrita gublítica E isto é fundamental Porque é uma chave que abre O caminho praticamente Para o conhecimento Das pictografias do passado Então nós voltamos aqui Em figuras Tanto de cobre como de chumbo Aqui São tipicamente mesopotâmicas Outra figura De um personagem Mesopotâmico Aqui sempre da América do Sul Porque todas essas fotografias aqui São da América do Sul Pertencem ao tesouro do padre Crespi De novo Nós temos aqui uma peça de ouro Uma placa de ouro Com escrita Em tipo Estilo Bulgar Madden De De Anatólia Da Turquia Ou seja Que há correspondência Mas este material É da América do Sul Essa mesma placa Que foi gravada em material E aqui vemos Detalhe maior Mais nítido ainda Por que Mostrar Este material Pela ligação Que tem com peças Precolombinas Que eu vou Mostrar Aqui A escrita De peças Precolombinas Então os mesmos Símbolos Nós os encontramos Na cabeça No corpo Destes personagens Estes aqui São peças legítimas Precolombinas Aqui nós temos Aqui nós temos Letras Aqui E O interessante Destas peças Todas São o seguinte Tem um apito Esse aqui já Falhou Mais um personagem Vejam o chapéu Que nos lembra Os chapéus mesopotâmicos Inclusive os faraós Também tinham Interessante que atrás Existe um triângulo Tem uma importância Muito grande Aqui Uma figura Fantástica Que nos liga As mitologias Esse tipo de Missão Novamente aqui Tem as figuras Inscritas Pirâmides Tem apito Aqui Se liga Com a cultura Tiwanakóide Mais um personagem Com misticismo Adoração Pito E aqui Novamente A figura Com inscrições E letras No peitoral Portanto Não está Deitado Como se estivesse Dormindo Ou morto Mas parece Mais um estado De meditação E aí Legenda Adriana Zanotto